Tu tá louco, tu tá muito loucaço, tu virou homem de ferro louco, cicloque, vai cicloque, eu sou auxiliar do Caio, auxiliar de estopa, tô virado numa estopa, vou levar choque, tu tá muito loucaço, solta não queima a câmera do celular, não, né? A carrega vai ficar pendida pra cá, que que tu acha, Caio e soldador? Meu Deus, que medo, que medo, puta maluco, grava a solda lá. Não faz peso aí, louco, não tô fazendo, não tô fazendo, não tô nem encostando direito, caralho, vai cair, vai cuidar do teu serviço, cornalhada, puta merda, aí conflita mesmo ali, agora vai dar ele lá e vai quebrar com a solda do Caio, vai, agora vai dar ele na retada, muito loucaço, não pode gritar, senão não tem ética. vai, 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 vai da boca, nossa aí, derreteu tudo aí, e aí fica esseочinho aqui, mas, cara, mano, tava ali, tô, de novo, acontecer de novo... deixa esfriar o rodinho... d … escurei que eu vou te ligar só ó a bicuda uma banana rara, bicuda cortaram tudo, botaram o suportezinho novinho, do mais moderninho, balancinha os moleis já estão fazendo lá pra ficar pronta até o final do mês pra nós comparecer no gangue lá na festa daqui o cara tá lá, tá donado que cargulhé hoje nós vamos rodar hoje eu vou pra Toledo lá em Pustar uns carros de um cara do Seasa aqui carro de arrancada, de arrancadão vai levar lá pro lá pra pra via mão, como é que é não esquecer o nome do lugar lá Tarumã levar pra Tarumão vai ter uma rantada final de semana agora lá aí nós vai pra lá aí tá todo mundo lá os gurizes tá doido mas eu vou de cargo pra levar o carro bom dia meus amigos meu Deus do céu vocês não estão entendendo passando aqui é laranjeiras do sul é 150 km de cascabel laranjeiras do sul isto mesmo depois é em Guaraniassu cascabel em cascabel Toledo o que eu quero é o Toledo cê tá doido confesso pra vocês aqui nunca tinha passado na minha vida já passei Guarapuava já nunca tinha passado nunca tinha passado aqui nunca tinha passado cascabel Toledo muito menos tudo tá mais lento ah é mas vai tá boa chega lá em Toledo mas agora é sete e meia tem ido bem de boa voltado eu vou chegar lá umas dez horas onze horas por aí se for não tô com press chegando até meia tá bom de lado a uns duzentos km eu acho chuta ai vamos lá carregar os bumbum e vamos dali né pro Porto Alegre lá pra Tarumã lá eu vou carregar os carros ali no Toledo né e vou ir pra Tarumã vai ter uma arrancada lá tipo um arrancadão de carro lá final de semana daí eu vou ir pra lá meu Deus parei de rir umas duas horinhas mas olha parece que é pior o cara fica morrendo mais ainda chuta louco é vamos se jogar pra ver qual é que vai ser só pra chegar lá e dormir mais um bode chuta louco e olha os guris chuvarada e coisarada peguei chuva de lá aqui cara saí com chuva e ainda não parou de chover e chuva agora se deu uma carmaninha vamos mais mas vamos ver qual vai ser qual vai ser é guris chegamos no bendito para o mar meu pé tá doendo meu dedão tá deixado olha minha mão cê tá doido quem não sabe eu levei um tomo de moto tava fazendo umas correrias pro patrão lá e eu tava vindo na rua assim uma mulher saiu da garagem dela assim de rena em cima da rua e ficou parada daí eu abri pra podar ela e na hora que eu abri pra podar ela ela virou pra esquerda assim pra entrar numa esquina aí se eu cheguei juntei ela no meio aí voei longe masquei a mão masquei o pé tem o uso tá bom ele tava todo enchadão agora tá bom vendo eu acho que esse dedo tá chebrado eu nem no hospital fui mas tá doendo pra caramba é masquei doido aqui não raladinho nem as raladinho uma dorzinha no corpo só normal mas tudo certo nada fora do normal ali a gente vai encostar ali pra carregar os carros e os gris se largar pro tarumã é longe daqui no tarumã não tá maluco sempre é doido vai dar boa se Deus quiser vamos dar